Música Nós acabamos de ter uma reunião de quatro horas que reuniu todos os poderes da República através dos seus presidentes, o Procurador-Geral da República, Ministro de Estado e Comandante das Três Armas, Exército, Marinho e Aeronáutico. Esse encontro inédito que reuniu, repito, todos os poderes da República se debruçou sobre os problemas da segurança pública no Brasil. Dentre as conclusões, ficou definido a constituição de grupos de trabalho coordenados pelo senhor Procurador-Geral da República com a participação do Judiciário, do Ministério da Justiça, da Defesa, obviamente que das Forças Armadas e também do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Ficou também definido que reuniões como essa acontecerão periodicamente. Não há uma data definida, mas esse mesmo conjunto de representantes de poderes da República se reunirá para apreciar o desenvolvimento do trabalho. As medidas foram colocadas e que decorrem de um amplo diagnóstico do problema da segurança em todo o país. O senhor ministro da Justiça apresentou uma proposta de programa voltado para a segurança pública, evidentemente cooperativa, e o desdobramento deverá ser convocar governadores e secretários de segurança e de justiça de todo o país para promover o desenvolvimento desta proposta. Quero dizer aos senhores que nós temos propostas no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Executivo e da Procuradoria-Geral da República, abrangendo temas como drogas, armas, fronteiras, crimes, processos, Código Penal e assim por diante. Agora, um exemplo, vamos lá, um exemplo que foi proposto pelo senhor Procurador-Geral da Justiça, a implantação de acordo que permite a detenção fora das fronteiras do país, mas que seja no âmbito do Mercosul, de criminosos. Então você poderia, por exemplo, um criminoso que cometeu um crime no Brasil e se omisiou num dos países do Mercosul, através de acordo que só precisa ser implementado, poder-se-ia levar adiante essa perseguição. Como também você não se deter, por exemplo, quando você está fazendo um processo de perseguição de grupos ou de criminosos nas fronteiras do país, um outro país vizinho e que tenha acordos conosco como nós temos. Esse é um exemplo claro que permite um enorme avanço em termos da questão referente à segurança. Só um minuto. E quero dizer também aos senhores que isso, de fato, com a integração de estados e municípios, vai significar um autêntico mutirão contra a violência, contra a insegurança, a favor da paz e da tranquilidade, como é o desejo de todos os brasileiros. Ministro, a relação, a conversa, os discursos entre os presidentes dos três poderes foi em que tom? Eu diria que num tom extremamente amável, extremamente colaborativo, e nós não tivemos qualquer tipo de problema interpessoal, ou o que seja, entre todos os integrantes que participaram de uma maneira extraordinariamente harmônica e cooperativa, além de se reunir por mais ou aproximadamente quatro horas de trabalho, com a contribuição de todos e de todas. Eu peço licença, mas acredito que o detalhamento deve ser dado daqui para frente pelos representantes dos poderes. Eu acho que só falta a anuência dos governadores. Ele está pronto e foi apresentado extremamente detalhado e abrangendo todas as áreas. Mas lembrando, isso é uma iniciativa apenas do, especificamente, do Executivo. Existem iniciativas e propostas de todas as outras esferas e de todas as outras áreas. No que refere às Forças Armadas e à Defesa, o que nós colocamos é que nós estamos à disposição, convocados para garantia da lei e da ordem, como já fomos anteriormente, estamos inteiramente à disposição, reforçando o nosso programa em termos de fronteiras e, evidentemente, quando o senhor presidente e os demais poderes solicitarem, como, aliás, tem acontecido com a certa frequência, nós vamos intervir. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro.